Oi galerinha, estou aqui no modo sobrevivência do Minecraft e eu quero botar isso logo, né? Acho que já está anoitecendo, não está anoitecendo, está aí no dia a dia, mas é melhor se apressar. Deixa eu abrir aqui, conseguir coisas de bloco, botão, fazer uma crafting table. Deixa eu botar aqui, ah, eu preciso fazer stickers, vou fazer um machado, tá? E aí E aí Preciso fazer tudo aqui Agora eu preciso fazer a minha casa Eita, nem tem um fornalho Preciso fazer uma porta Mas é melhor não comer Então são para mim Para eu conseguir construir essa casa Eita, nem tem um fornalho 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 Preciso fazer tudo aqui Eita, nem tem um fornalho Preciso Preciso Desistei com ovelha Não acredito Não importa Acabou que eu botei errado Deixa assim mesmo Não faz Vou precisar de mais madeira Eita, nem tem um fornalho 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha um ovo Vou pegar um frango Vou pegar um frango Vou pegar um frango A doce A doce A doce É A doce A doce A doce A doce A doce A doce Atenção 24 para gastar. E aí tem uma versão, problema até para entrar na casa, e viagem. Vou picaretar umas coisas aí na caverna, para eu poder fazer tocha. Ai, velho, eu tô com medo. Bom, primeiro de tudo, eu preciso fazer uma espada. Deixa eu ver se eu faço uma espada. Deixa eu ver se eu faço uma espada. Tá faltando um stickiness. Eita, tá me amortecendo. Preciso fechar isso daqui. Eita, eu só tô com seis madeiras. Não dá pra ver que deu tudo cedinho. Tá aqui. Acabou minha madeira. Tá olhando pra porta, pra ver se vê alguma coisa. Preciso... Preciso... Vou pegar uma semente. Eu quero fazer uma ponta assim. Não. É de mato, viz? É de mato, viz? É de mato, viz? É de mato, viz? Eu vou pegar uma espada. É de mato, viz? É de mato, viz? É de mato. É de mato, viz? Viz? É... É de mato, viz? É de mato, viz? Viz? É de mato, viz? É de mato, viz? Veio. Eu vou dar uma pausa aqui aí quando... Vou te achar que eu amo Eu vou te procurar